Vem cá, querido. Agora sim, eu estou com ele aqui. Isso, já está cheio da glória de Deus. Grandes homens de Deus, pastor Nilson, idealizador desse grande projeto que é Gideões aqui em Torre. Fala um pouquinho pra nós, querido, da alegria de trazer Gideões aqui pra Torre. Querido irmão, na verdade é um privilégio pra nós aqui no Sul, principalmente na cidade de Torre, onde eu sou um dos pastores, o vice-presidente da igreja, trazer os Gideões. Mas, na verdade, esse grande trabalho, essa grande obra que o pastor Cisino, juntamente com toda a sua equipe, faz. E constitui um prazer enorme pra nós o fato de que Torres está abrindo as portas por esse trabalho, está abrindo as portas aqui no estado. E estamos desde ontem presenciando já o resultado das bênçãos de Deus aqui na cidade, no nosso povo, na nossa igreja. Tivemos uma noite abençoada ontem, tivemos uma noite de poder de Deus, batismo no Espírito Santo hoje. Nós vamos continuar aqui em vigília, além da vigília, amanhã, tarde, noite, domingo, manhã, tarde, noite. Eu tenho certeza que os resultados deste evento não se contentam apenas para estes dias, estes quatro dias, mas vão marcar a vida desse povo, dessa cidade, além desta semana, para o próximo ano. E quando o povo estiver esquecendo, no próximo ano, nós já estaremos com a segunda edição do evento. Eu já digo aos que estarão assistindo a esta entrevista, se preparem, porque novembro do ano que vem nós teremos a segunda edição, só porque muito maior. Amém. Esta é a primeira, a segunda muito maior do que esta, a segunda edição deste evento, no mês de novembro de 2011. É claro, se Jesus não voltar. Amém. Se Ele voltar, eu encontro com todos vocês, lá na glória com o Senhor. Que alegria, que alegria. Obrigado, pastor. Certamente teremos mais pastor Nilce ainda no decorrer desse grande congresso aqui, porque está uma benção, realmente a gente está sentindo aqui, trabalhando nos bastidores, mas vendo que Deus é maravilhoso. Você e essa grande equipe que está fazendo esse grande trabalho aí, que sejam prósperos em nome do Senhor Jesus. Ó glória, profetizando aqui na nossa vida. Obrigado, pastor.